Olha o homem aí, rapaz, consegui encontrar o Ceará por aqui. E aí, como é que tá essa força, tá bom? Tô bem. Tô aqui no galinheiro na criação de índio gigante do seu Francisco e ele vai mostrar um galo pra nós que um amigo dele deixou aqui pro galinheiro dele. Pra o quê? Pra fazer o melhoramento das galinhas aqui. Vai cruzar esse índio gigante aqui com as galinhas grandes que ele tem aqui pra vir uma ninhagem boa aí. Mas não é só esse índio gigante que a gente vê aqui não. Tem um filhote aqui que tá enorme também. Ele, eu tava sem galo aí, ele falou, rapaz, eu ganhei um casal de índio gigante. Você não traz, é... Você quer que eu traga o galo pra botar aí pro seu galinho? Eu falei, você traz? Ele falou, traga. Aí ele trouxe, né? É. Isso aí é o quê, senhor? Isso é soro. Soro. É. Aí, na mistura do senhor, tem o quê aí? Aqui tem cenoura, é... folha picada, ração de crescimento, ração de peixe, e o soro e a vitamina que eu coloco. Rapaz, olha o tamanho do bichão. Se eu conheci, esqueci, é grande, bicho. É grande, esse é graúdo, viu? E quanto... Quantos metros tem isso aqui? Rapaz, o menino diminuiu ele, é 1 metro e 25. 1 metro e 25? É. E ele é novo, ó. E agora que tá... Ele é mais alto do que o tripézinho da minha câmera aqui, ó. Olha o tamanho das galinhas. Isso é uma galinha. Esse é o galo. A galinha, meu, um filhote desse aqui com ele vai ser... Vai ser graúdo. Oh, rapaz. Aí o rapaz, ele falou, ó, eu tô pegando. Aí que... Aqui, ó, é um frango maior do que ele, ó. Frango macho, vai ser um galo. Olha o tamanho. Meu tripé aqui e ele ali, ó. Comendo. Ele perto do galo. Vai ser maior que o galo, ó, vai. Vai crescer mais ainda. Aqui tá as galinhas. As matrizes ali, ó. Agora, a comida precisou, tá aqui, ó. Só que sai. A altura do... A altura do comedor. O Francisco me falou que o comedor tem que ser alto assim, porque se colocar a ração no chão, ele não consegue comer. Pra comer, ele tem que sentar. Então, por isso, ele usa... Tá baixo ainda, né, senhor? Tá baixo. Se jogar no chão, ele tem que sentar no chão pra poder comer. Pra poder comer, não come. Não consegue envergar. Não, não consegue. Agora eu vou pra você. Aí é um criacinho gigante afirmado. Olha a outra. Bem novinha, né, senhor? Tá comendo lá dentro. Tá comendo lá dentro. Não, não. Aqui é onde o Sr. Francisco separa os pintinhos. Tem quantos pintinhos aqui, Sr. Francisco? Tem sete. Tem sete só? É. Pouco. Tudo nascido aqui? Tudo. Olha eles aqui. Esse aqui saiu, está querendo entrar? Rapaz, eu quero retornar. Vai, rapaz. Saiu. Vai. Vai entrar lá, vai. Vai ter comida lá para vocês. Vai para dentro. Vamos embora, rapaz. Vamos embora. Entra aí. Tem mais um? Eu estou achando estranho, é onde ele está saindo, viu? É, frango, esses pintinhos é danado, mano. Acho um negócio, começa a forçar, até sair. Tem quase. Até uns pincos menor ainda. É. Como é que ele tem? Sr. Francisco, o Sr. estava me falando que sentiu uma diferença depois que você começou a dar o soro, junto com a ração deles. E eu coloco para eles beberem também, entendeu? Ah, coloca. O soro, Sr. Francisco, vamos falar para o pessoal aí. É um amigo seu que faz o queijo lá e você pega o soro do queijo? É, eu pego o soro. Ah. Entendeu? Aí eu, depois que eu comecei a dar o soro, eu vou te falar. Sentiu uma melhora? Melhorou bastante. Aí, Sr. Francisco, é assim, eles começaram a ficar mais firme? Mais firme. Mais firme, né? Olha aí. Uma dica para quem cria, porque o índio gigante tem sempre o problema de ficar meio bobo, né? Porque o soro, ele tem calço, né? Boa, Sr. Francisco. Ele tem calço, aí ele já... Olha. Nasceu esses aí. Olha aí. E aí, mais novinho. Outro é novinho, novinho, né? É. Olha aqui, olha só os pintinhos. Quantos dias tem esse aqui, Sr. Francisco? Esse daí tem um mês. Esses três maiores, né? Tem alguma chocana aqui, Sr. Francisco? Tem não. Não, chocana não tem nenhum. Ovo também, senhor, não tem? Não, tem uma. Só tem uma só. Ah, essa tá botinha. Já tá começando já. Aqui, olha. Olha os ovos dela. E os galos não brigou, não, Sr. Francisco? Quando você colocou junto? Não, brigou não. Aí, esse é o galão que ele tinha aqui. Esse aqui, o senhor vai fazer o que com ele, negócio? Esse daí eu vou deixar. Vai deixar ele mesmo? É, esse daí eu vou deixar, porque esses dois é novo, né? É um frango novo. É um frango novo aqui, ó. E esse frango aí, ó, se eu não tivesse dando calço pra ele, ele já tinha cair das pernas. É, né? É. Eu lembro que ele tava meio fraco, agora parece que tá mais fraco, aí o dedo dele parece que tá meio quebrado daí também. Não, o dedo dele, ele entortou o dedo. É porque é muito grande o dedo dele. É, e ele já tá, ele é o quê? Tem uns dois anos já? O quê? Esse galo. Vai fazer sete meses. Não, o grandão aqui, o outro. Sete meses. Sete meses, você não é? É, são irmãos, eles dois. Olha. Quer pegar ele, seu filho, pra nós ver o tamanho do bichão, desse novinho? Olha aí o tamanho do novinho. Rapaz, pega no colo quanto, deve pesar quanto, seu filho? Pô, eu acho que pesa mais de 3 quilos. Mais de 3 quilos. Olha o tamanho do dedão dele aí, ó. Esse vai ser o chefe aqui. É. No futuro. Agora esse daqui pesa mais, viu? Pega mais, esse é graúdo, né? Ó, pega o peso desse aqui pra você ver. Ó, pega com uma moção, já é difícil. Vai aí, ó. Ó, aí eu dou comida só uma vez também, não tô dando mais duas vezes que eu dava não. Uma vez por dia. Uma vez por dia. Mas eu vi que isso é caprichado também, né, seu filho? É. Aí a ração, eu vou te falar, é bem caprichada, viu? Porque é cenoura, é folha, é ração de peixe, ração de crescimento. E agora o soro do... E joga o soro, então quer dizer, não adianta você dar comida pra ficar desse tamanho. É dar uma vez mais uma comida que... Não, e eu vi também que só é isso aqui, né? É. Ficou bem, né? É, porque se você dar comida, é melhor você dar uma vez só. Pra ter uma comida mais... Tenha mais vitamina e depois... Aguenta bem, né? ... A mãe do Brasil falou que esse fradê me viu do dedo até o pessoal que eu fiz. A mãe do Brasil falou que esse fradê me viu do dedo até o pessoal, que eu fiz. É o fico que eu fiz. É o fico que eu fiz. Não precisa de texar não, né, porque ele falou que a esposa dele falou que vai levar o galo lá, ou não? Porque tinha uns ovos aí, né, e ele falou em compra, eu falei, rapaz, eu não sei se vai nascer, porque aí não é aquela coisa tola. Aí ele... O bichinho pelo tamanho dele come, né, que tava lá dentro comendo, voltou pra cá comendo, tá? Ele come, ele come, viu? Ele é novinho, ó, as galinhas, pede a pavô, gente, olha lá. Sete meses, tá? Sete meses, tá? Eu ia sair do Gordé, rapaz. Você tá aqui primeiro, tá? É a primeira, tá aqui, tá aqui primeiro. Essa raça, eu vou, é galinha. É, linda as galinhas, né, linda? Tchau, tchau, tchau.